Bem-vindos ao canal Sempre Correndo do YouTube. Não esquece de assinar o canal, hein? Eu sou Antônio Colucci. Aqui do meu lado, Tião Moreira. Nós apresentamos o resgate da história do atletismo brasileiro nas lives Sempre Correndo todo domingo, a partir das 4h30 da tarde, ou 16h30, horário de Brasília, onde buscamos atletas que fizeram, que escreveram a história da corrida de rua no Brasil. Tião, eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que tem um monte de homem gêmeo nos pódios. Eu, desde quando comecei a correr e até hoje, até a competida, tem o Cosmo e o Damião, tem o Gilmar e o Gilberto, tinha o Paulo. O Paulo continua, mas o Luiz parou, o Luiz Fernando e o Paulo, Paula. E aí você me apresentou agora duas mulheres gêmeas. Quem são elas, Tião? A gente vai trazê-las no próximo domingo, dia 24, aqui na Live Sempre Correndo. A Lina e a Lídia Carvalho, que elas são de São José dos Pinhais, no Paraná, ali na Grande Curitiba. E elas, nos anos 90, 2000, correu muito. Para começar, em 88, elas foram para o Sul-Americano, ainda para o Juvenil. Para o Sul-Americano, no Chile. Depois de adulto, ela chegou a ir para o Mundial de meia maratona em Bristol, na Inglaterra, em 2002. E também ganhou, a Líbia ganhou maratona de Porto Alegre, em 97. Uma semana depois, a Lina correu maratona em São Paulo, foi terceira ou quarta colocada, em frequência. Mas as duas tem assim, duas em 42, duas em 43 na maratona, tem uma em 15. As duas sempre tem uma da outra, os tempos negros. Os tempos delas são sempre muito parecidos, né? No 5, no 10, no 15, no 3 mil, no 21, no 42. E sempre disputando pódios e provas, né? Muito legal isso. Sempre, sempre. Já eu tive, eu venci elas, as duas campeãs e vice-campeãs, na 10 quilômetros da Marco Polo e Caxias do Sul, no Rio de Janeiro do Sul. Já vi várias provas dela que subiram as duas no pódio, ou o primeiro e o segundo, ou as duas em terceiro e quarto. Mas vários pódios dela, correu muito. Você que sempre fotografou essas provas aí, acompanhou de perto essa evolução delas aí, você conseguia reconhecer quem era quem? Correndo ou só com o número, com o nome? Não, eu conseguia. A partir do momento que você ficava junto, conversando, eu já conseguia separar, podia sair uma passeando pra lá, e o cara sabia quem era a Lina e quem era a Lídia. Na realidade, tem umas diferenças, o tom de voz é um pouco diferente. Você começa a habituar. Agora que faz... A última vez que eu estive com elas foi em 2011, na meia-maratona de Pomerode, Santa Catarina. Mas elas já estavam parando, tem uma assessoria de corrida lá em São José Luiz de Águia, no centro de condicionamento físico. Muito bom. Então, domingo, a partir das quatro e meia da tarde, facebook.com.br, sempre correndo. Eu e o Tião Moreira vamos bater um papo com a Alina e a Lídia Karwowski. Preciso aprender o nome delas, é muito difícil. Eu estava ali. Então, todos convidados, domingo, então, a partir das quatro e meia da tarde, facebook.com.br, sempre correndo. Eu e o Tião Moreira com as gêmeas que subiram tudo quanto foi pódio, correram demais, ganharam tudo quanto foi prova, a Gonzaguinha, maratonas do Brasil, representaram seleção. A gente vai descobrir tudo o que elas aprontaram e o que elas continuam fazendo lá no Paraná, em São José dos Pinhais. É isso, Tião? É isso aí. O legal é que elas gostam de contar as histórias delas. Vai ser bem agradável. É muito bom. Então, todo mundo convidado, no próximo domingo, 24 de janeiro de 2021, facebook.com.br, sempre correndo. Mais uma prosa, um bate-papo muito legal, dessa vez com uma dupla. As gêmeas Karwowski, Alina e Lídia. Eu e o Tião Moreira vamos descobrir e relembrar esses momentos tão legais da corrida da década de 90 e começo dos anos 2000. Não esqueça, assine o canal, clica no sininho, faz todas essas coisas aí, sempre correndo, YouTube. Valeu? Juntos. Tamo junto. Tchau.